Boa tarde galera, beleza? Como vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu estou de boa irmão, estou daquele jeito No pique do Goiás Estou indo colar no evento de carro rebaixado ali Que está tendo aqui em Londrina O da ETT Equipe Trinca Túnel Vamos ver o que a gente encontra lá Chega lá, dá uma filmada lá pra vocês Vamos ver se eu consigo entrar pra dentro Porque é proibido entrar com moto lá Só carro Daí não vai tentar ser fora da lei e entrar, tá ligado? Vai qualquer coisa, estou filmando até chegar lá Não esquece de estar acompanhando as redes sociais Segue a página lá do Facebook Mac021 No Snapchat também Snapchat eu passo bastante informação sobre o canal, beleza? Olha o Kidãozinho Oxi, mano Isso aqui vocês não tinham visto ou já viu? Vamos dar o grau Bem mais fácil empinar com o Kidão Oxi, mano Agora eu vou ficar Hardcore Agora eu estou Hardcore no Kidão Oxi E vamos que vamos Não está na garupa Vai até o final Muito obrigado por você que está aí acompanhando Vocês são foda, mano Galerinha aí do Brasil inteiro Tanta gente foda que na hora que eu vou mandar um salve pra cidade de todo mundo É tanta cidade que eu até esqueço, mano É, velho Vou ficar esperto que ali na frente geralmente tem com o vice Oto viário Tá ligeirão Aqui vamos Aquele jeito, não deve Talvez vai ser muito curto A verdade Era nóis Esse cara de bike, só dando aquele rolê monstro de bike Não tem braga do fluxo em cabotar o carro Nossa senhora Agora bate mais vento no peito, velho Por causa do Kidão O Kidão é mais alto Cadar zeixo É de boa 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 A polícia federal está lá na frente E aí conta de carro rebaixado, né mano? Então tipo assim Os caras levar carro rebaixado está fácil Só colar lá na frente Mas é tudo fumando, moleque E já é Cambé? Cadê a galera de Cambé que acompanha o canal? Os loucos da cabeça de Cambé É nóis Daquele jeito, mano Eu estou numa gripe, velho do céu Sério, minha garganta está zoadíssima Também estava frio Daqui a pouco esquenta, está um tempo seco Nossa, zoado pra cacete, velho Eu durmo até com a voz até estranha É foda, moleque Foda Se tem um negócio que é foda mesmo, é ficar lento, né mano? O cara não consegue fazer nada Não aguenta fazer nada Eita, porra Dá pra pegar um top speed aqui A sinaleira na frente Já sabia, tá ligado? Deia ser meio reduzido, né mano? A pessoa, sei lá, tem um engarrafamento na sinaleira Quando o cara conhece já o caminho é mais massa, né? Não sei, porque ele geral Eita, não sei lá, tem um engarrafamento na sinaleira Eita, não sei lá, tem um engarrafamento na sinaleira Mas chega a foda, merrando Vai com um boi na foda Eita, não sei lá Eita, não sei lá, né mano? É aqui Ah, moleque, cheguei Encontrar o Diogo ali Ele é o organizador do evento Moleque, firmeza Nossa senhora Esqueci de trazer dinheiro, tio Acho que deve estar passando cardão Não é possível Caralho Eu vou terminar o vídeo por aqui, galera Até a próxima, hein? É nóis Fui